Como irmãos Seguindo os passos de Pedro e Paulo Nós iremos a Ti Seguindo os primeiros cristãos Nós iremos a Ti Pisando essa terra vermelha de sangue Nós iremos a Ti Pisando essa terra que guarda seus corpos Nós iremos a Ti Igreja Santa Templo do Senhor Glória a Ti Igreja Santa Ó cidade dos cristãos Que teus filhos hoje e sempre Vivam todos como irmãos Com nossas irmãos e irmãs nos claustros Nós iremos a Ti Com os nossos irmãos sofredores Nós iremos a Ti Com os padres que sobem ao altar Nós iremos a Ti Com os padres que partem em missão Nós iremos a Ti Glória a Ti Igreja Santa Ó cidade dos cristãos Que teus filhos hoje e sempre Vivam todos como irmãos Vivam todos como irmãos Nós iremos a Ti Nós iremos a Ti Com nossa riqueza e nossa carência Nós iremos a Ti Com nossa fraqueza e nossa bondade Nós iremos a Ti Nós iremos a Ti Que teus filhos hoje e sempre Vivam todos como irmãos Eis-me aqui Eis-me aqui Senhor eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui Faça sem mim a Tua vontade O meu Senhor eu esperei Ele se inclinou para mim E ouvi o meu grito Me libertou da morte Eis-me aqui Eis-me aqui Senhor eis que venho Eis-me aqui Eis-me aqui Faça sem mim a Tua vontade Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Irmãos e irmãs eleitos Segundo a presciência de Deus Pai Pela santificação do Espírito Para obedecer a Jesus Cristo E participar da bênção da aspersão do Seu sangue Graça e paz vos sejam concedidas abundantemente Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Amém O Senhor Jesus Cristo Que nos convida a mesa da palavra E da Eucaristia Nos chama a conversão Reconheçamos que somos pecadores E invoquemos com confiança A misericórdia do Pai A misericórdia do Pai Porque viestes Não para condenar Mas para perdoar Mas para perdoar Tente piedade de nós Queria eleição Queria eleição Cristo que vos alegras Cristo que vos alegras Pelo pecador A misericórdia do Pai 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 Senhor que muito perdoas A dor do aquele Que muito ama Tente piedade de nós Queria eleição Queria eleição Queria eleição Deus todo Poderoso e cheio de misericórdia Tenha compaixão de nós Perdoe nossos pecados E nos conduza a vida eterna Amém Glória a Deus Nas alturas E paz na terra Aos homens por ele Amados Glória a Deus Nas alturas E paz na terra Aos homens por ele Amados Senhor Deus Rei dos céus Deus Pai Todo-Poderoso Nós os louvamos Nós os bendizemos Nós os adoramos Nós os glorificamos Nós os adoramos Graças por vossa imensa glória Senhor Jesus Cristo Filho Unigênito Senhor Deus Cordeiro de Deus Filho de Deus Pai Glória a Deus Nas alturas E paz na terra Aos homens por ele Amados Glória a Deus Nas alturas E paz na terra Aos homens por ele Amados Amados Vós que tirais o pecado Do mundo Tente piedade de nós Vós que tirais o pecado Do mundo Acolhei a nossa Suplica Vós que estáis A direita do Pai Tente piedade de nós Só vós Só vós sois o Santo Só vós o Senhor Só vós o Altíssimo Jesus Cristo Com o Espírito Santo Na glória de Deus Pai Amém Glória a Deus Nas alturas E paz na terra Aos homens por ele Amados Glória a Deus Nas alturas E paz na terra Aos homens por ele Amados Oremos Ó Deus Ó Deus O vosso Diácono Lourenço Inflamado De amor Por vós Brilhou Pela fidelidade No vosso Serviço E pela glória Do martírio Concedei-nos Amar O que ele Amou E praticar O que ensinou Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade Do Espírito Santo Amém Amém Leitura Dos atos Dos apóstolos Naqueles dias O número Dos discípulos Tinha aumentado E os fiéis De origem grega Começaram A queixar-se Dos fiéis De origem hebraica Os de origem grega Diziam Que suas viúvas Eram deixadas De lado No atendimento Diário Então Os doze apóstolos Reuniram A multidão Dos discípulos E disseram Não está certo Que nós deixemos A pregação Da palavra De Deus Para servir Às mesas Irmãos É melhor Que escolhais Entre vós Sete homens De boa fama Repletos Do espírito E de sabedoria E nós Os encarregamos Dessa tarefa Desse modo Nós poderemos Dedicar-nos Inteiramente À oração E ao serviço Da palavra A proposta Agradou A toda a multidão Então Escolheram Estevão Homem cheio De fé E do Espírito Santo E também Filipe Prócoro Nicanor Timon Parmenas E Nicolau De Antioquia Um pagão Que seguia A religião Dos judeus Eles foram Apresentados Aos apóstolos Que oraram E impuseram As mãos Sobre eles Entretanto A palavra Do Senhor Se espalhava O número Dos discípulos Crescia Muito Em Jerusalém Palavra Do Senhor Graças a Deus Feliz o homem Caridoso E prestativo Feliz o homem Caridoso E prestativo Feliz o homem Que respeita O Senhor E que ama Com carinho A sua lei Sua descendência Será forte Sobre a terra A abençoada A abençoada Geração Dos homens Setos Feliz o homem Caridoso E prestativo Feliz o homem Caridoso E prestativo Que resolve Seus negócios Com justiça Com justiça Porque jamais Vacilará O homem Eto Sua lembrança Permanece Eternamente Feliz o homem Caridoso E prestativo Ele Ele não teme Receber Notícias Mas Confiando em Deus Seu coração Está seguro Seu coração Está tranquilo E nada Teme E confusos Há de ver Seus inimigos Feliz Feliz o homem Caridoso E prestativo Ele reparte Com os pobres Os seus bens Permanece Para sempre O bem Que fez E crescerão A sua glória E seu poder E crescerão A sua glória E seu poder Feliz o homem Caridoso E prestativo Feliz o homem Caridoso E prestativo Leitura Da segunda carta De São Paulo Aos Coríntios Irmãos Quem semeia Pouco Colherá Também Pouco E quem Semeia Com largueza Colherá Também Com largueza De Cada um Conforme Tiver Decidido Em seu coração Sem pesar Nem Constrangimento Pois Deus Ama Quem dá Com alegria Deus Deus é poderoso Para vos Cumular De toda sorte De graças Para quem Tudo Tenhais Sempre o necessário E ainda Tenhais De sobra Para toda Obra boa Como está escrito Distribuiu Generosamente Deu aos pobres A sua justiça Permanece Para sempre Aquele que dá A semente Ao semeador E lhe dará Aquele que dá A semente Ao semeador E lhe dará O pão Como alimento Ele mesmo Multiplicará As vossas Sementes E aumentará Os frutos Da vossa Justiça Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia 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 Aquele que me segue não caminha entre as trevas Mas terá a luz da vida Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós Senhor Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Em verdade, em verdade vos digo Se o grão de trigo que cai na terra não morre Ele continua só um grão de trigo Mas se morre Então produz muito fruto Quem se apega a sua vida Perde-a Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo Conservá-la-á para a vida eterna Se alguém me quer servir Siga-me E onde eu estou Estará também o meu servo Se alguém me serve O meu Pai o honrará Palavra da salvação Glória a vós Senhor Aleluia 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 Aleluia! 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 Inicia-se, neste momento, o rito de ordenação, a manifestação dos propósitos em vista do ministério que estes nossos irmãos deverão assumir na comunidade. Após a proclamação da Palavra de Deus, vamos acompanhar a eleição dos candidatos através da apresentação e diálogo com o bispo. Queiram aproximar-se os que serão ordenados diáconos. Alexandre Cabral Freire Presente Erilson Pereira Teixeira Presente Francisco Carlos Rodrigues Ramos Presente Reverendíssimo Pai A Santa Igreja pede que ordem-nos para a função de diácono estes nossos irmãos. Podes dizer-me se eles são dignos deste ministério? Tendo interrogado o povo de Deus e ouvidos responsáveis do testemunho de que foram considerados dignos. Com o auxílio de Deus e de Jesus Cristo, nosso Salvador, escolhemos estes nossos irmãos para a ordem do diaconado. Todos Graças a Deus Graças a Deus Meus queridos irmãos e irmãs Celebrando hoje São Lourenço um exemplo do século terceiro da vida da igreja de servidor fiel e corajoso diácono mártir da igreja de Roma um dos sete diáconos do papa que tinha sido quatro dias antes também martirizado com seus colegas diáconos Nós celebramos na nossa igreja catedral a ordenação diaconal desses três nossos irmãos Aqui é que eles são chamados na igreja Nós ouvimos a palavra de Deus na primeira leitura a dos atos dos apóstolos A primeira vez que foram escolhidos na comunidade homens sábios e cheios do Espírito Santo para assumir um serviço diante de uma necessidade urgente da comunidade Construir e reconstruir a comunhão de todos dando um atendimento justo e igual a todos os irmãos e irmãs atendimento nas suas necessidades dentro da comunidade da igreja A questão era o alimento das viúvas e dos órfãos Mas essas necessidades são maiores elas se estendem à necessidade da palavra Ela se estendem à necessidade das graças de Deus distribuídas aos filhos e da igreja distribuídas aos filhos e filhas de Deus pelo batismo na participação na Santa Eucaristia na bênção e na missão que cada filho, filho de Deus assume no meio da igreja e da sociedade Assim os diáconos ajudaram Nós ouvimos a uma comunidade que já crescia de discípulos a crescer mais ainda porque ampliaram a missão que Jesus tinha dado aos apóstolos de levar o Evangelho a toda criatura e reunir numa única família num só povo a comunidade dos filhos e filhas de Deus numa comunhão real verdadeira material e espiritual O que é que se pede de alguém que é escolhido na igreja para assumir esse ministério? A palavra de Deus já diz como a primeira comunidade escolheu orientada por São Pedro e os apóstolos homens cheios de sabedoria e Espírito Santo O que é ser cheio de sabedoria? Não é só ter estudos mas esses irmãos tiveram que espichar longos anos de estudo porque com sua vida familiar com sua dedicação profissional também se preparar foi um longo caminho para conhecer a palavra de Deus para ajudar na vida da igreja para poder participar na realização dos gestos dos sacramentos do amor de Deus em benefício dos irmãos e irmãs para poder ser testemunhas do Evangelho Primeiro para si a palavra de Deus se tornar vida e depois se tornar testemunho e anúncio no meio da humanidade aos que já são acolhidos na comunidade dos discípulos mas aqueles que ainda não ouviram falar do Evangelho Sabedoria é o conhecimento de Deus é ter o olhar de Deus o coração de Deus diante de todas as coisas de todas as pessoas conforme Jesus a própria sabedoria encarnada de Deus veio nos trazer o conhecimento de todo o mistério escondido no coração de Deus revelado pela fé mas homens também cheios do Espírito Santo e o Espírito Santo é o amor de Deus então homens cheios de amor não um amor pequeno não um amor mesquinho mas um grande amor um amor que para eles que serão diáconos permanentes ultrapassará aquele que já é abençoado por um sacramento o sacramento do matrimônio a vida familiar ampliando esse amor dilatando o coração há um amor de Jesus para a comunidade cristã e para o mundo inteiro não é menos amor é mais amor não é um amor dividido que a família perca e a comunidade receba alguma migalha de amor mas é o amor mesmo inteiro na comunidade da família esposa, filhos toda a família ampla e na comunidade dos irmãos na igreja e um zelo grande estando no meio da sociedade também com sua vida humana, de cidadão de trabalho influenciar com o evangelho e com o testemunho do evangelho o amor de Deus todas as pessoas até as mais distantes hoje nos reunimos porque é uma benção e uma graça de Deus ser chamado a esse serviço ele vai ser cada vez mais um crescimento de doação hoje nós lembramos São Lourenço São Lourenço um dos sete diáconos do Papa São Cisto II morto quatro dias depois do próprio Papa e de seus outros companheiros diáconos porque serviam a Deus serviam a igreja e tiveram coragem de ser um testemunho até o fim um testemunho de amor às pessoas e Lourenço de modo especial porque sendo responsável a guardar os recursos para ajudar os pobres foi preso porque as autoridades queriam confiscar esses recursos e ele os guardou até o fim porque não era importante o recurso material mas a riqueza dos irmãos mais necessitados que são privilegiados nos cuidados de Deus a isso são chamados os nossos irmãos que aqui estão para o ministério diaconal eles irão na sua condição de diáconos ser ministros de Jesus Cristo eles irão ajudar os presbíteros os bispos e os presbíteros os padres completando o exercício da sua missão não é substituindo é completando para que os padres e os bispos de modo especial possam responder corresponder aquilo que o próprio apóstolo São Pedro disse a comunidade quando escolheu os primeiros que seriam ministros diáconos para que nós possamos sem necessidade de nos dedicarmos ao serviço das mesas porque temos quem nos ajude podemos nos dedicar a oração e ao ministério da palavra para que a vida do padre ou do bispo não seja apenas administração mas para que seja realmente intercessão e ponte para a graça de Deus para a comunidade inteira e para o mundo inteiro por isso esses irmãos ajudarão prioritariamente na administração da caridade na comunidade da igreja mas também a própria caridade não olha só a fome material a necessidade material mas olha a fome mais profunda que é a fome de Deus e por isso serão ministros da palavra para o anúncio do evangelho mas não basta a palavra é preciso com a palavra o dom do amor que chegue aos corações para viver a palavra é o dom do Espírito Santo serão ministros deste dom também junto com os sacerdotes para o sacramento do batismo para o sacramento da Eucaristia como distribuição da comunhão inclusive aos enfermos e até na última hora da sua partida para a eternidade serão ministros da bênção do sacramento do matrimônio porque também ajudarão que a bênção de Deus que une na graça aqueles que vão viver o amor de Deus entre esposo e esposa e filhos e família como eles mesmos são chamados primeiro a viver serão também aqueles que acolherão o sim de cada um entregue ao outro no matrimônio e serão encarregados de dar a bênção da igreja a bênção de Deus aqueles que se casam porque esse serviço para estar junto com os sacerdotes padres e bispos nos exercícios da missão que Jesus nos deixou reunir uma única família de Deus reunir na graça reunir no amor de Deus reunir na caridade entre os irmãos e levar esse evangelho como palavra e testemunho até o fim da terra até os últimos confins da terra São Lourenço que hoje nós celebramos na glória do céu porque cumpriu sua missão de ministro não só nos atos mas de ministro na doação da vida nos lembra o evangelho com as palavras de Jesus o grão de trigo se caído na terra não morre ele fica só um grão de trigo mas se ele morre ele brota e ele produz muitos grãos de trigo Jesus falava essas palavras primeiramente com referência a ele mesmo mas ele diz também de todos os discípulos e discípulas todos os cristãos são chamados a dar a vida com o amor isso é como a imagem do grão de trigo que é preciso se desmanchar em amor na terra para que brote vida nova e produza muitos frutos essa palavra de modo especial é dada a nós bispos na missão dos apóstolos aos padres nossos colaboradores é dado aos diáconos no seu ministério na igreja dar a vida vida que é dada multiplicada já sabem disso pela experiência que vivem no próprio matrimônio vida dada gera filhos é dom de Deus vida espiritual dada distribuída gera filhos de Deus e é isto que Jesus veio fazer e nos une com ele não por merecimento nosso mas por pura graça misericordiosa de Deus que quer contar conosco por isso meus irmãos queridos filhos que serão ordenados os diáconos o Senhor vos deu exemplo São Lourenço também hoje para que assim como ele fez façais também vós como livremente procurais a ordem do diaconado a semelhança dos que foram escolhidos pelos apóstolos no serviço da caridade deveis serão homens de bem cheios do Espírito Santo e de sabedoria a semelhança dos que foram assim escolhidos enraizados na fé caminhai de modo irrepreensível diante de Deus e da humanidade como convém aos ministros de Cristo e aos que são dispensadores dos mistérios de Deus não vos deixeis abalar na vossa confiança no Evangelho do qual sois não somente ouvintes mas servidores guardando o mistério da fé com consciência pura mostrai em vossos atos e palavras que proclamais a fim de que o povo cristão vivificado pelo Espírito Santo se torne uma oferta agradável a Deus desta forma também vós no último dia podereis ir ao encontro do Senhor e ouvir diretamente dele estas palavras servo bom e fiel entra na alegria do teu Senhor caros filhos antes de ser desadmitidos a ordem do diaconado é necessário que manifesteis perante todo o povo o vosso desejo de assumir este ministério quereis pois ser consagrados ao serviço da igreja mediante a imposição de minhas mãos e a graça do Espírito Santo quero quereis desempenhar com humildade e amor o ministério dos diáconos como colaboradores da ordem sacerdotal para o bem do povo cristão quero quereis guardar o mistério da fé como diz o apóstolo com a consciência pura e proclamar esta mesma fé através de palavras e atos conforme o evangelho e a tradição da igreja quero quereis de acordo com o vosso estado perseverar e progredir no espírito de oração e nesse mesmo espírito segundo vossas condições realizar fielmente a liturgia das horas com o povo de Deus em seu favor e pelo mundo inteiro quero quereis imitar sempre na vossa vida o exemplo de Cristo de cujo corpo e sangue estareis a serviço quero com a graça de Deus prometes respeito e obediência a mim e a meus sucessores prometo Deus que te inspirou este bom propósito te conduza sempre mais a perfeição prometes respeito e obediência a mim e a meus sucessores prometo Deus que te inspirou este bom propósito te conduza sempre mais a perfeição e a perfeição promete e a perfeição prometes respeito e obediência a mim e a meus sucessores prometo Deus que te inspirou este bom propósito te conduza te conduza sempre mais a perfeição meus irmãos e irmãs rezemos juntos a Deus Pai Todo-Poderoso que ele derrame com bondade a sua bênção sobre estes seus servos chamados a ordem do diaconal Ajoelhemos-nos Ajoelhemos-nos e a sua bênção Sintem Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós São Miguel rogai por nós santos anjos de Deus, rogai por nós, São João Batista, rogai por nós, São José, rogai por nós, São Pedro e São Paulo, rogai por nós, Santo André, rogai por nós, São Tiago, rogai por nós, São João, rogai por nós, São Tomé, rogai por nós, São Felipe, rogai por nós, São Bartolomeu, rogai por nós, São Mateus, rogai por nós, São Simão, rogai por nós, São Tadeu, rogai por nós, São Matias, rogai por nós, Santa Maria Madalena, rogai por nós, Santo Estevão, rogai por nós, Santo Inácio de Antioquia, rogai por nós, São João de Brito, rogai por nós, São Sebastião, rogai por nós, Santo Expedito, rogai por nós, Santa Catarina de Alexandria, rogai por nós, Santa Inês, rogai por nós, Santa Catarina de Alexandria, rogai por nós, Santa Bárbara de Nicomédia, rogai por nós, São Gregório, rogai por nós, São Jerônimo, rogai por nós, Santo Agostinho, rogai por nós, Santo Atanásio, rogai por nós, São Basílio, rogai por nós, São Martinho, rogai por nós, São Bento, rogai por nós, São Francisco e São Domingos, rogai por nós, Santo Antônio, rogai por nós, Santo Antônio, rogai por nós, São Bernardo de Claraval, rogai por nós, São Francisco Xavier, rogai por nós, São João da Cruz, rogai por nós, São Luís Gonzaga, rogai por nós, São João Maria Vianney, rogai por nós, São Alberto Hurtado, rogai por nós, rogai por nós, São João Batista, rogai por nós, São Padre Pio, rogai por nós, São João Paulo II, rogai por nós, Santa Catarina de Sena, rogai por nós, rogai por nós, Santa Teresa de Jesus, rogai por nós, Santa Rita de Cássia, rogai por nós, Santa Ed de Virgis, rogai por nós, Santa Elizabeth da Trindade, rogai por nós, todos os santos e Santas de Deus, rogai por nós, Beata Helena Guerra, rogai por nós, Beata Alexandra, rogai por nós, Beata Benigna Cardoso, rogai por nós, Beata Carlos Acutis, rogai por nós, Beata Carlos Acutis, rogai por nós, Sede-nos propício, ouve-nos Senhor, para que nos livres de todo mal, ouve-nos Senhor, para que nos livres de todo pecado, ouve-nos Senhor, para que nos livres da morte eterna, ouve-nos Senhor, pela vossa encarnação, ouve-nos Senhor, pela vossa morte e ressurreição, ouve-nos Senhor, ouve-nos Senhor, pela infusão do Espírito Santo, ouve-nos Senhor, apesar de nossos pecados, ouve-nos Senhor, para que vos digneis conduzir e proteger a vossa igreja, ouve-nos Senhor, ouve-nos Senhor, ouve-nos Senhor, ouve-nos Senhor, para que vos digneis abençoar estes eleitos, ouve-nos Senhor, ouve-nos Senhor, para que vos digneis abençoar, santificar estes eleitos, ouve-nos Senhor, ouve-nos Senhor, ouve-nos Senhor, para que vos digneis abençoar, santificar e consagrar estes eleitos, ouve-nos Senhor, Para que vós digneis conceder a todos os povos a paz E a verdadeira concórdia Ouvindo o Senhor Para que vós digneis manifestar a vossa misericórdia A todos os que sofrem tribulações Ouvindo o Senhor Para que vós digneis conservar-nos E confortar-nos no vosso santo serviço Ouvindo o Senhor Jesus, Filho do Deus vivo Ouvindo o Senhor Cristo, ouvindo Cristo, ouvi-nos Cristo, atendei-nos Cristo, atendei-nos Senhor Deus, ouvi as nossas súplicas E acompanhai com vosso auxílio O que será feito por nosso ministério Santificai com a vossa bênção estes nossos irmãos Que julgamos aptos para o serviço dos santos ministérios Por Cristo nosso Senhor Amém Levantai-vos Através do gesto de imposição das mãos E da prece de ordenação O bispo pede a Deus que derrame seu espírito Sobre os que estão sendo ordenados Ao final da prece realizada pelo bispo Serão diáconos da igreja Acompanhemos este momento em silêncio e oração O bispo pede a Deus Acompanhemos este momento em silêncio e oração Acompanhemos este momento em silêncio e oração Assistindo-nos, nós vos pedimos, ó Deus Todo-Poderoso Fonte de todas as graças Que dividis as responsabilidades Repartis os serviços E assinalais os ofícios Imutável em vós mesmo tudo renovais E dispondo todas as coisas em vossa eterna providência Por vossa palavra, força e sabedoria Que é Jesus Cristo Que é Jesus Cristo vosso Filho e Senhor Nosso Concedeis a cada momento o que mais nos convém Na variedade dos dons celestes e na diversidade dos membros Fazeis crescer com admirável unidade Fazeis crescer com admirável unidade Pela força do Espírito Santo O corpo de Cristo A vossa igreja Para edificação do novo templo Constituístes três ordens de ministros Para servirem ao vosso nome Como outrora escolhestes os filhos de Levi Para o serviço do antigo santuário Assim, no início da igreja Os apóstolos do vosso Filho Movidos pelo Espírito Santo Escolheram sete homens de bem Para ajudá-los no serviço diário Confiando-lhes a distribuição dos alimentos Pela oração e imposição das mãos A fim de que eles próprios Pudessem dedicar-se mais A oração e a pregação da palavra Olhai também com bondade, Senhor Estes vossos servos Que consagramos como diáconos Para o serviço do vosso altar Enviai sobre eles, Senhor Nós vos pedimos O Espírito Santo que os fortaleça Com os sete dons da vossa graça A fim de exercerem com fidelidade O seu ministério Resplandeçam neles as virtudes evangélicas O amor sincero A solicitude para com os enfermos e pobres A autoridade discreta A simplicidade de coração E uma vida E uma vida segundo o Espírito Que os santos da vossa graça Que os santos da vossa graça Que os santos da vossa graça A igreja de Fortaleza exulta de alegria Ganha três novos diáconos Para o santo serviço Agora eles serão revestidos Das vestes próprias A estola e a dalmática Acompanhemos cantando Subo ao altar de Deus Que é a alegria Da minha juventude Subo silenciosamente Com o coração alegre E cheio de temor Pois sei onde o Senhor Me levará Onde estaria eu Se não fosse o teu amor, Senhor Como seria feliz Se não fizesse o que Me manda o meu Senhor Dona-me o consagrado por amor Ouvi a tua voz Por isso estou aqui Senti o teu chamado Então me decidi E me lanço e me entrego Nos braços do teu amor Pois deste amor quero permanecer O teu amor me queima Sem me consumir O teu amor é um mar De águas impertuosas E voltas, e voltas, e voltas No teu amor Pois deste amor quero permanecer Recebe o Evangelho de Cristo Do qual foste constituído mensageiro Transforma em fé Viva o que lê-lhes Viva o que lê-lhes Ensina aquilo que crê-lhes E procura realizar o que ensina-lhes E procura realizar o que ensina-lhes No mar de São Lourenço A fé em luta armada Venceu feroz batalha Venceu feroz batalha No sangue seu banhada Venceu feroz batalha Tua espada Mas sim pela fé Coraça mais sagrada Venceu feroz batalha Louvamos teu martírio Lourenço, santo irmão Pedindo que da igreja escutes a oração Eleito cidadão do céu, país, a luz Já singes a coroa da glória com Jesus Louvor ao Pai, ao Filho e ao Seu eterno amor Os três por Tuas preces vejamos o fulgor No mate São Lourenço, a fé em luta armada Venceu feroz batalha, no sangue seio banhada Primeiro dos levitas que servem no altar Serviu em grau mais alto o Marte modelar Lutando com coragem, não singe a sua espada Mas singe pela fé, coração mais sagrada Louvamos Teu martírio, Lourenço, São Irmão Pedindo que da igreja escutes a oração Uma noite de suor Sobre um barco em alto mar O céu começa a clarear A Tua rede está vazia Mas a voz que Te chama Te mostrará um outro mar E sobre muitos corações A Tua rede lançará Doar a Tua vida Como Maria aos pés da cruz E serás servo de cada homem Servo por amor Sacerdote da humanidade Sacerdote da humanidade Porque o campo já está Porque o campo já está dourado O grão maduro pelo sol O celeiro pode entrar O celeiro pode entrar E serás servo por amor Sacerdote da humanidade Na noite de suor Sobre um barco Sobre um barco em alto mar O céu começa a clarear A Tua rede está A Tua rede está vazia Mas a voz que Te chama Te mostrará Um outro mar E sobre muitos corações E sobre muitos corações A Tua rede lançará Doar a Tua vida Como Maria aos pés da cruz E serás E serás servo Servo de cada homem Servo por amor Servo por amor Sacerdote da humanidade Doar a Tua vida Como Maria aos pés da cruz E serás servo E serás servo de cada homem Servo por amor Servo por amor Servo por amor Sacerdote da humanidade Doar a Tua vida Doar a Tua vida Doar a Tua vida Com Maria aos pés da cruz E serás servo de cada homem Servo por amor Servo por amor Servo por amor Sacerdote da humanidade Orar a Tua vida Orar irmãos e irmãs Para que o nosso sacrifício Seja aceito Por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor Por Tuas mãos este sacrifício Para a glória O Seu nome Para o nosso bem De toda a Santa Igreja Amém Acolhei ó Pai com bondade As oferendas que vos apresentamos Com alegria Na festa do Diácono Lourenço E fazei que elas possam servir Para a salvação do Vosso povo Por Cristo nosso Senhor Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade é justo e necessário É nosso dever e salvação Dá-vos graças sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno e Todo-Poderoso Pelo Mártir São Lourenço Que confessou o Vosso nome E derramou Seu sangue como Cristo Manifestais Vosso admirável poder Vossa misericórdia sustenta a fragilidade humana E nos dá coragem para sermos as testemunhas De Jesus Cristo Vosso Filho Senhor Nosso Enquanto esperamos a glória eterna Com todos os Vossos anjos e santos Nós vos aclamamos Cantando a um a só favor Santo, Santo, Santo Senhor Deus, o Universo O céu e a terra O céu e a terra Proclamam Vossa glória Hosana nas alturas Bendito o que vem Em nome do Senhor Hosana nas alturas Hosana nas alturas Pai de misericórdia Quem sobe em nossos louvores Nós vos pedimos Por Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor Nosso Que abençoeis estas oferendas Apresentadas ao Vosso altar Abençoai-nos Abençoai-nos oferenda ao Senhor Nós as oferecemos Pela Vossa Igreja Santa e Católica Concedê-lhe paz e proteção Unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra Nós as oferecemos também Pelo vosso servo, o Papa Francisco Por mim, vosso indigno servo Meus bispos auxiliares, Valdemir e Júlio César E todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos Concevai a vossa igreja sempre unida Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas Desses nossos irmãos que hoje foram ordenados diáconos Dos seus familiares, parentes, amigos Todos os nossos colaboradores E de todos os que circundam este altar Dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor Por si e por todos os seus E elevam a voz às suas preces Para alcançar o perdão de suas faltas Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos Em comunhão com toda a igreja Veneramos a sempre Virgem Maria Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo E também São José, esposo de Maria Os santos apóstolos e mártires Pedro e Paulo André, Tiago e João Tomé, Tiago e Felipe Bartolomeu e Mateus Simão e Tadeu Lino, Cleto, Clemente, Cisto, Cornélio e Cipriano Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião E todos os vossos santos Por seus méritos e preces Concedem-nos sem cessar A vossa proteção Em comunhão com toda a igreja Aqui estamos Recebei, ó Pai, com bondade A oferenda dos vossos servos E de toda a vossa família Nós a oferecemos também Pelos vossos servos Alexandre, Eriuson e Francisco Carlos Que vos dignastes elevar A ordem do diaconado Conservai neles os vossos dons Para que façam frutificar O que de vós receberam Dignai-vos, ó Pai Aceitar e santificar Essas oferendas Afim de que se tornem para nós O corpo e o sangue De Jesus Cristo, vosso Filho E Senhor nosso Santificai nossa oferenda, ó Senhor Na noite em que ia ser entregue Ele tomou o pão em suas mãos Ele levou os olhos a vós, ó Pai Deu graças e o partiu E deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Todas as vezes que comemos deste pão E bebemos deste cálice Anunciamos, Senhor, a vossa morte Enquanto esperamos vossa vinda Celebrando, pois, a memória da paixão Recebi, ó Senhor, a nossa oferta Recebei, ó Pai, esta oferenda Como recebestes a oferta de Abel O sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque Nós vos suplicamos Que ela seja levada à vossa presença Para que ao participarmos deste altar Recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho Sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu Recebei, ó Senhor, a nossa oferta Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas Que partiram desta vida Marcados com o sinal da fé A eles e a todos que adormeceram no Cristo Concedei a felicidade, a luz e a paz Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos E a todos que confiamos na vossa imensa misericórdia Concedei não por nossos méritos Mas por vossa bondade O convívio dos apóstolos e másteres João Batista e Estevão Matias e Barnabé Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro Felicidade e Perpétua Águeda e Luzia Inês, Cecília e Anastácia E todos os vossos santos Por Cristo, Senhor nosso Concedei-nos o convívio dos eleitos Por ele não cessai de criar E santificarei seus bens E distribuí-los entre nós Por Cristo, com Cristo, em Cristo A voz, Deus Pai, Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Por todos os séculos dos séculos Amém 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 Aproximando-nos da comunhão Nós nos unimos na palavra e na oração de Jesus Como Ele nos ensinou Pai nosso Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos daí Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair de nossa sanção Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males, ó Pai E dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Dissesse aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dai-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Como o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu A paz do Senhor esteja sempre que nos uniu Miserere nobis Miserere nobis Miserere nobis Miserere nobis Miserere nobis Miserere nobis Veclare nobis A paz do Senhor esteja sempre que nos uniu Miserere nobis Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Eucaristia é a presença real e sacramento de amor para todos nós. Participemos deste sagrado momento, comungando e rezando. A Eucaristia Conosco está Senhor Milagre tal podia Fazer só vosso amor Nosso coração se enche de temor Ao verdadeiro Deus Toda nossa adoração ao eterno amor Na Santa Eucaristia Conosco está Senhor A Eucaristia Conosco está Senhor Ao eterno amor Divino pão dos céus Dos anjos o manjar Ó santo alimento Vim de nos salvar As almas que anseiam Contigo encontrar Nada mais desejam Se não te adorar Ó santo alimento Feliz Feliz Jesus 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 Contigo encontrar, nada mais desejam, se não te adorar. Oh, humildes vão a mesa da Santa Comunhão. E todos têm certeza da participação, dos frutos e grandeza, da cruz e da paixão, de paz e de amor. De grande pureza, eterna gratidão. Oh, divino pão dos céus, dos anjos o manjar. Oh, santo alimento, vinde-nos salvar. As almas que anseiam contigo encontrar, nada mais desejam, se não te adorar. Oh, humildes vão a mesa. 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 Oremos. Ó Deus, saciados por vossos dons, concedem-nos ao vos prestar o devido culto na festa de São Lourenço, a graça de crescer na salvação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Reverendíssimo Dom José Antônio Aparecido Tos e Marques, Acebispo Metropolitano de Fortaleza, Reverendíssimos Bispos Auxiliares Dom Júlio César e Dom Valdemir, Reverendíssimos Presbíteros, Membros da Escola Diaconal da Arquidiocese de Fortaleza, Na pessoa do seu diretor, Padre Duarte e os demais formadores, Professores da Faculdade Católica de Fortaleza, Diáconos e Seminaristas presentes, Queridos Familiares, Paróquias, Pastorais, Serviços e Movimentos que aqui se encontram, Querido Povo de Deus, Eu venho aqui em nome dos Diáconos Erilson e Francisco Carlos, Agradecer a todos, Em especial o nosso Acebispo, Pela confiança no nosso chamado, A este tão importante serviço da Igreja de Cristo, Pois somos os servidores das mesas, E quis o Senhor nos chamar de longe, Um de Pindoretama, Um de São Gonçalo do Amarante, E este que vos fala de Maranguapa. E por fim, E o chamado de Deus, Nos leva a fazer, Um instante de reflexão, É necessário e urgente, Que olhemos os clamores e as dores, Daqueles que se encontram, Distante da capital, Aqueles que muitas vezes possuem, Uma santa missa por mês, Que o acesso muitas vezes, Não ajuda a chegarem mais próximo, Da Assembleia Cristã, Devido aos problemas com as estradas, Que desconhecem a doutrina cristã, E por isso, Não conseguem vivenciar a sua fé, Somos sabedores do grande esforço, Dos nossos sacerdotes, Para chegarem mais perto, Daqueles que sofrem, Principalmente dos males, Dos tempos modernos, Vítimas principalmente, Dos tempos de pós pandemia, Se faz urgente, A presença da igreja, Seja ainda mais próxima, E acolhedora, Como nos pede o Papa Francisco, De portas abertas, E porque não, De braços abertos, Desta forma, Aqui estamos, Demorou, Mas chegamos, E hoje estamos aqui, Com as bênçãos de Deus, E da igreja, Para ser mais um, Entre os operários, Desta messe, Assim como, Os servos, Que ouviram a voz de Cristo, E fizeram o que ele pediu, Encheram as talhas, Nos colocamos, A disposição, Da nossa arquidiocese, Do nosso acebispo, Com os corações ardentes, E prontos, Para colocar o pé, Na missão, Agradecemos imensamente, Aos nossos familiares, Esposas e filhos, Que sofreram conosco, As crises vocacionais, As dúvidas, As incertezas, Mas também, As alegrias, Das conquistas, E das vitórias, Agradecemos, As paróquias, Que nos acolheram, Para o momento, Do nosso estágio, E a todos, Que de forma direta, E indireta, Rezaram por nós, Pedimos, Para que continuem, Rezando, Agora, Vamos precisar, Muito mais, De suas orações, Neste dia, Especial, Em que celebramos, O nosso, Padroeiro, Diácono, São Lourenço, Pedimos, A sua intercessão, Para que possamos, Reconhecer, Nos pobres, E necessitados, A riqueza, Da igreja, E o rosto, De Cristo, Que assim seja, Obrigado. Aplausos, 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 Deus que vos chamou ao serviço das pessoas na igreja, vos dê um grande zelo para com todos, especialmente para com os aflitos e os pobres. Amém. Ele que vos deu o munos de pregar o Evangelho de Cristo, vos ajude a viver de acordo com Sua palavra e a ser testemunhas sinceras e fervorosas. Amém. Ele que vos fez dispensadores dos Seus mistérios, vos conceda que sejais imitadores do Seu Filho Jesus Cristo e ministros da unidade e da paz neste mundo. Amém. E a todos vós, irmãos e irmãs aqui reunidos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com as vossas vidas. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Tu chegaste um dia, falaste de um reino, de amor e justiça e disseste, vai, inflama esta terra, com minha palavra eu te seguirei. Te seguirei neste caminhar. Deixei pra trás a saudade de onde eu venho. Só trago um par de sandálias E minha voz pra gritar Que és a força que tenho E todo aquele que me escuta Entenderá a verdade do Teu Evangelho E verei como são belos E verei como são belos os pés de quem vai te pregar Não noutra cruz Não noutra cruz, mas no peito de quem te aceitar Eu vou sem descanso Pela estrada canto Seu nome quer pra toda a terra escutar E nessa estrada Não existe nada Quem peça Que eu leve Tua luz pelo mundo Porque continuo ouvindo Tua voz no meu próprio Tua voz no meu próprio Quarta voz no meu próprio Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto